Música O Sesc registra mais um importante reconhecimento. O Ministério da Educação concedeu menção honrosa a Paulo Freire ao projeto Agricultura Familiar em Contexto, da Vivência à Sobrevivência, desenvolvido pelo Sesc Leracauã no Piauí. Com essa, já são duas menções honrosas e três medalhas Paulo Freire concedidas à instituição desde 2006 por seus trabalhos educacionais. O projeto sobre Agricultura Familiar consiste na aplicação de um sistema de irrigação no plantio de melancia, desenvolvido no Laboratório Agrário do Sesc Leracauã. Os alunos usaram dosadores de soro e garrafas descartáveis para irrigar as plantas, gota a gota, garantindo a sobrevivência dos frutos na região semiárida. A experiência fez com que os estudantes se tornassem multiplicadores da ação, levando a tecnologia para suas comunidades e passando a colher frutos em seus quintais. Música Música